Música Bem amigos, Jornal Nosso Informativo, nós estamos aqui na cidade de Torre de Pedra Torre de Pedra que preparando aí uma grande festa do Show da Virada 2023-2024 Na sexta-feira, Torre de Pedra já iniciou as festividades com a festa da menacia Entrega de menacia para a população, entregando o produto da sua terra Produto que é produzido em Torre de Pedra Agradecendo ao Louquinha e a todo o pessoal que trabalha com a menacia Lá na produção da fazenda São Jorge E distribuindo aí dois caminhões de menacia para a população de Torre de Pedra Totalmente de graça, um oferecimento aí do Fundo Social de Solidariedade Uma parceria do Fundo Social de Solidariedade Na valorização da produção local Então de parabéns aí pela distribuição de menacia E começando as festividades de final de ano com a grande festa Tivemos na sexta-feira em Balos de Galpão A população, as famílias de Torre, aqueles que estiveram visitando a cidade Que estão visitando o município nesse final de ano Vieram prestigiar essa grande festa No sábado, dois shows, isso mesmo Show em dose dubla Teremos no sábado, dia 30, Nando Nunes Temos ainda Zé Vito e Evandro Grandes atrações que estarão abrilhantando a despedida de 2023 em Torre de Pedra E no domingo, dia 31, show da virada Isso mesmo, show da virada com André Pulpi e banda Você não pode perder Venha curtir o final de ano em Torre de Pedra Com a promoção da Prefeitura Municipal Com a promoção do prefeito Círio Pedroso Vice-prefeita Silma Valério Com o apoio da Câmara de Vereadores Que tem à frente aí o presidente Pitoco Então todos te parabéns Parabéns ao comércio de Torre de Pedra Que se preparou para atender a população E atender os visitantes Parabéns à população Parabéns aos visitantes Que vieram prestigiar essa grande festa É isso aí, Frajora Convido todo o pessoal de toda a região aí Torre de Pedra está de portas abertas Festividade amanhã Domingo Venham participar com a gente Torre de Pedra está de portas abertas Para receber todos vocês aqui em Torre de Pedra Maravilha, é o convite oficial do prefeito Do Círio Pedroso para você Vem para cá É muito bom aqui, rapaz Eu não quero nem ir embora mais Eu acho que eu vou ficar aqui Hoje, amanhã, depois, ano que vem O outro ano E depois, tudo nunca mais vai embora Seja bem-vindo, Batman Vem para o Rio de Janeiro Vem curtir essa grande festa Final de semana festivo Se despedindo de 2023 Na expectativa que 2024 seja ainda melhor Acompanhe os melhores momentos Desse evento E todos os dias Estaremos aqui Em Torre de Pedra Levando a informação Até você Parabéns, Torre de Pedra Frajola Direto de Torre de Pedra Para o nosso informativo Corre de Pedra Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.